Olá, boa noite! Tudo bem com vocês? Galera tá animada hoje? E o programa realmente está imperdível hoje. Eu sei que eu sempre falo isso, mas hoje tá bom demais. O casal é lindo, esse casal gostoso, fofo, delícia. Eles se conheceram dentro de um reality show e, olha, desde então não se largaram mais. Treze anos juntos, quatro filhos lindos. Esse ano eles voltaram a chamar a atenção do público a participar de mais um reality show. E quase ganharam, viu? Quase. Podem entrar agora. Mariana Felício e Daniel Saulo. Saulo! Tudo bem? Tudo bem? Obrigada, foi um prazer. Tudo bem, linda? Tudo bem, querido? Prazer. Prazer, bem-vindos. Casalzão, né? Falei pra vocês? Casalzão, casalzaço, lindos. Tinha de quatro filhos, é muito filho, hein? Muito, né? É uma trupe, hein? É uma turminha boa. Gente, eu tava vendo, a gente tava falando de vocês, treze anos juntos, que legal, né? Treze anos já. De um reality show? É, só que a gente não se conheceu no reality, né? Ah. Quando nós trabalhávamos como modelo aqui em São Paulo, a gente acabou que se cruzou em uns trabalhos. Ok. Então, você já tava... A gente trabalhava na mesma agência aqui em São Paulo. Eu vim com quatorze anos, descilei no seu programa. E aí, não me lembro. Há vinte anos atrás. Nossa, vinte não, porque eu não tô aqui há vinte? Sei lá quantos anos, olha. Era pra quem esteu. Há uns dezessete anos também. É, acho que uns dezoito, mais ou menos. E aí, eu conheci o Daniel e fui apaixonada, assim, na agência. Eu roubei o composite. Só que ela era uma menina ainda. Ela tinha de treze pra quatorze anos. Eu já tava com meus dezenove. Já tava na pista, né? E ela já tava de olho. Jura? Eu nunca nem tinha beijado na boca, na época. Imagina, era total... Mas pegou o composite dele. Ah! Mas catou o composite dele. Eu não tinha nem coragem de falar pra ele. Eu morria de medo. Falar, se esse cara me beijar, que eu não sei nem de onde eu faço. Eu morro. Mas você já tava de olho dele, né? Eu levei embora, já. Eu levei embora o composite pra casa. Coloquei nos papéis de carta. Não, para. A história é amor platônico mesmo. Você tinha tipo quatorze aninhos? Quatorze anos. É. E aí, depois, nunca mais ouvi. Eu fui modelar na Ásia. Ele foi modelar na Europa. Nunca mais ouvi falar nele. Foi surreal, assim. Peraí que eu tenho uma foto de vocês aí, de modelos. Ai, meu Deus. Ó, ele. Ah! Olha isso, gato. Olha essa, gato. Gato. Gato, gata. Lindos. Ai, meu Deus. Aí, vocês foram modelar pelo mundo? Foi aquele composite, foi o composite daquela foto. Meio de mecha no cabelo, meu Deus do céu. O que era aquela mecha, Melo? No momento, uma mecha branca? Gente, aquilo era a maior moda. Olha que linda. É. Olha que linda. Que linda. Esse era o composite, né? É. Era esse o composite. Ela só via isso, né? Era isso aí. Sei. Aquela cara que ele tá de boca aberta, assim, aquela foto PB. Aham. Aquela que eu vi e falei, nossa. Esse é o Daniel. Esse eu vou casar. Esse eu vou casar é ótimo. Ai, ai. Pior que eu falava, não se acredito. Eu vou tentar falar isso. Tem um que eu também quero casar, não. Porque eu não vou falar isso nunca mais. Já deu. Não, mas aí, calma. Aí, vocês já se conheciam... Aí, se encontraram no reality? É. A gente se reencontrou no Big Brother. Eu me inscrevi pela primeira vez. Foi impressionante. Ele também. Nós dois mandamos a fita. Era fita cassete, na época. Fita cassete. E nós dois mandamos no último dia de inscrição. Tá. E depois ele me contou isso. E aí, foi até engraçado. Porque no hotel que a gente ficou confinado, sete dias de confinamento. É uma loucura. Sem TV, sem nada. Mas podia, tipo... Não tinha contato algum. Não. Lá é bem... Lá é trancado. Mas não pode ir com os outros participantes também? Nada. Nada, zero. Fica no quarto, tipo, confinado? É. Quando a gente queria comer, batia na porta. É. Segurança. Dava um cardápio. Mas não faz nada? Faz o quê? Nada? Falava cruzada e lê. Era bem punk o negócio. Só isso. E eu lembro que tinha uma moça que limpava o nosso quarto. Comigo ela não falava nada. Mas ela conversava bastante. Falava um monte. Comigo ela conversava. E ela falou pra ele que tinha uma menina que era... O que ela te falou? Não. Ela me falou que tinha uma menina do interior de São Paulo que era de primavera. E eu sabia que ela... Morava nessa cidade. Não sei porque veio na minha cabeça. Como você lembrava dela com 14 anos? Não, porque... A gente fez um show rujo, né? A gente chegou a trabalhar. A gente trabalhou quase um mês junto. Ah, entendi. Então, a gente era da mesma agência. Certo. E a Mariana sempre foi muito, assim... Simpática. É, simpática. Sei. Falador. Tagarela. Sei. Então, a gente acabou que se conheceu mesmo. E veio ali na... Ela sempre contava as histórias dela, da pousada, das coisas dela lá. E aí, ele lembrou. Ele marcou e veio na minha cabeça em primavera, porque eu tinha um primo que morou em primavera também. Mas você ficou pensando, será que é ela? Exatamente. E a hora que abriu a porta, foi impressionante, porque a produção separou um homem num andar e seis mulheres. E no andar de cima, uma mulher e seis homens. Não sei porquê. O único homem do meu andar era ele do lado do meu quarto. É, eu tava do lado do quarto dela. A primeira pessoa que eu vi a hora que abriu a porta foi ele. Aí você falou, oi! Vai ser divertido! Tô animado! Oi! O que você pensou quando você viu? Você falou, que delícia! Ai, falei, nossa! Não vai ser tão difícil! Não, na hora eu fiquei... Falei, ah... E a primeira pergunta ainda do Bial foi, quem que é o homem mais bonito da casa? Aí, já falei. Você falou. Ah, o Daniel. Fiquei toda envergonhada. E aí... E aí, foi! Quer dizer, aí não foi, na verdade. Quê? Aí não foi, na verdade. Só ficou lá dentro, depois que a gente foi namorar aqui. Tá, mas e não tinha as mulheres... Calma, que eu tô falando com ela. Eu quero saber se tinha as outras mulheres dando em cima dele lá dentro. Tinham? Outras. Então, a gente teve, né? Teve. E aí? A galera, na época, brincava que ele só não ficou com a Mara. Porque não deu tempo. Aqui ganhou. Ele pegou as outras. Gente, você tava sofrendo? Mas aí teve... Então, eu lembro que eu contei pra ele. Falei, nossa, eu fui apaixonada. Contei tudo. Acho que ele ficou assustado, né? Falei, essa louca! Você vai se jogar no trilho do trem. Você ficou assustada? É, eu vou... Eu vou... Eu acho que ele não tava querendo namorar. Fiquei um pouco engaboado, assim, né? Porque eu percebia que ela gostava muito de mim, assim, ali. E eu já tinha tido uma relação de amizade ali. Eu conheci a irmã dela toda. Falei, pô... O que você ia conhecer a irmã e daí? Não, mas eu acho que assim, acho que não tava rolando ainda aquela... Acho que ele tava na fase de aproveitar, sei lá. É, e assim... Então, eu fiquei meio... Meio preocupado. Tinha um monte de novidade na reality, né? É, eu fiquei meio preocupado. É, e ali no reality... Vai grudar em mim aqui? É, então aí eu fiquei meio preocupado e acabou que a gente... É. Aí aqui fora que a gente se encontrou de novo. Mas deram tempo, assim, lá dentro? É, aí a gente não ficou mais. É, ele terminou, falou, não quero mais. Aí três dias depois, ele ficou com uma outra participante. E você, como é que ficou nisso? Então, não, eu lembro que de mãe... Você pegou, tu também, vai. Fiquei no final, fiquei. Ficou também, você viu, né? É. Eu acho que ele... Tá certo? É, aí... Ele saiu, ele saiu da casa. Agora acabou... Aí pintou, vou ficar. É, mas não tem nada a ver. É porque no reality as coisas tomaram uma proporção um pouco maior, né? Então, acabou que isso tem um... Teve um peso que, na verdade, não teria que ir fora, assim. A gente ficou, depois a gente... Parece que a gente teve um relacionamento, assim, né? Não foi isso, né? A gente só ficou ali... Só deu um beijo, pronto. Não rolou... E a galera, na época, quis desganar ele. É. Você não coloca aí um pedaço. Eu quero ver um momento da reality show. Olá. Aham. Sei. Eu gosto muito de você. Ai. Viu? Eu gosto muito de você, tá? Que fofo. Olha lá, eu me declarava, hein? Vamos ser muito bom estar com você, assim. A vontade de ficar só dando carinho, assim. Que fofo! Eita, nós, hein? Muito fofo. E vocês estão casados há 13 anos? 13 anos. Nossa, que legal. É, a gente tá junto há 13 anos, né? 13 anos. Porque logo quando o programa acabou, ela saiu no final, Mariana. É. A gente se reencontrou dois meses, né? É, foi logo aqui em São Paulo mesmo. Não, não deu nem dois meses. É. Porque a gente tinha amigos em comuns, né? E acabou que a gente... O fato de a gente ter ido pro Big Brother, acabou que reuniu todo mundo. É, os amigos ficaram todo mundo torcendo ali. É. E aí a gente... E aí rolou uma festa, minha mãe convidou todos os ex-BBBs daquela edição e aí a galera foi e ele foi. E começaram em... Juntamos as escovas de dente até hoje. É. Aplausos Bom, então eu vou fazer o seguinte. É... 13 anos juntos, né? Eu tenho certeza que eles têm muitas histórias pra contar um pro outro. Eu vou agora pegar isso e vou tocar um horror aqui. Ó, essa caixinha aqui. Com a fotinha da Mariana vai pro Daniel. Ai, ai, ai. Segredos da Mariana e segredos do Daniel vão pra você, Mariana. Pronto, ó. Ai, meu Deus. Eu vou começar com os segredos dele, pronto. Ótimo. Mariana, conta um segredo aí do boy. Deixa eu ver. Pode tirar qualquer um? Vai. Vai ter que contar agora, hein? Viagem. Conta um segredo de viagem dele. Ai, meu Deus. Lá vem, lá vem. Quero só ver. Já tô até preparada aqui. Teve uma viagem que a gente fez... Foi a primeira vez que eu fui pra Europa. A gente fez uma viagem de mochilão. Tá. E a gente quis ficar assim em hostel, fazer uma viagem bem... Passear por vários países e tal. A gente ficou 33 dias. E a gente já ia casar em fevereiro. E ele falou, não, vamos... Como foi eu, ele, meu irmão, minha cunhada e minha outra irmã. Fomos em cinco. Uhum. Então, ele pegou o quarto tudo junto, em todos os lugares que nós fomos. Só que assim, um mês a gente não tinha coragem de fazer nada, porque meu irmão tava junto. Eu, meu irmão, minha irmã, minha prima. Não dava. Não dava. Aí, não dava. Coitado do boy. Aí, nesse lugar, ele pegou um hostel que o banheiro era fora. O banheiro era comunitário. Pra mulher é complicado, né? No fim, o lugar era excelente. E aí, lá a gente acabou nessa viagem fazendo a Anitta. Que era o único lugar, foi a única vez... Foi a única vez. É um segredo isso. Foi a única vez. Foi a única vez. Peraí, mas vocês ficaram grávidos lá? Sim. Foi. No banheiro? Foi. Que vergonha. A famosa rapista. Eu... Ainda bem que eu não tenho que contar nenhum segredo aqui. É que foi o único hostel que meu irmão não... Que ele não... Que não tinha o banheiro do meu irmão. E dá bem... Não, e dá bem, né? Que o irmão não... Assim, né? Deu... Na realidade. E aí... Foi a da Anitta, que é a nossa filha mais velha. Da Anitta. Aí eu voltei grávida, tive que mudar todo o vestido de noiva. Um mês depois você já tava meio gravidinha, assim? Já tava. Não, mas ela... Eu engordei 26 quilos. No segundo mês. Eu ganhei 30. 26 quilos eu engordei na gravidez da Anitta. Mas ela só descobriu no segundo mês. É, eu fui descobrir bem depois. A gente já tinha voltado, já tava aqui, já. Nunca imaginei. E ela falou... Imagina. Imagina, só foi uma vez. Lu, eu tirei o remédio, menstruei e engravidei. Tipo, foi muito rápido. Aliás, é uma coisa que você faz bem, né? Todas as vezes. Eu engravidei na primeira misturação todas. É, vocês quase não fazem nada. É só uma vez que vocês fazem aí. Ó, ó, ó. Vai. Vai, Daniel. Agora conta o segredo dela. Eu? Ai, meu Deus, que medo. O que vai sair daqui? Eu não sei se o segredo valeu muito, não. Foi de vocês dois. Tinha que contar um dela. Gravidez. Conta alguma coisa engraçada dela. Ela é uma grávida boazinha? Sei lá. Não, a Mariana é uma grávida... Até que ela é tranquila, mas ela fica bem ansiosa. Normal, acho que fica ansiosa. Ela é grávida? Tipo, aquelas grávidas loucas? Sou muito ansiosa agora, né? Ela é ansiosa, mas... Ah, mas eu sou bem relax também, amor. É, mas ela é tranquila. Ela ficou bem grávida. Calma, não assusta o rapaz. Deixa ele contar a verdade. Vai. Não, teve uma vez que foi engraçada que a gente tava indo pro Espírito Santo de carro. Ai, meu Deus. Tava indo pra Vitória. E aí, no meio do caminho, ela começou a sentir dor de barriga. Hum. Eu tomei um chocolate quente. Fui fazer a besteira num posto de gasolina. Entendi. E a estrada ali é perigosa. Não tem muito acostamento ali. À noite, não tinha onde parar. Muito caminhão. Falei, Mariana, onde que eu vou parar? Mas eu tô passando mal. Eu tô passando mal. E como ela tava grávida, ela não sabia. Ela começava a chorar. Falei assim, será que eu tô perdendo a Anitta? Porque tá doendo demais. Assim, calma, Mariana. Era simplesmente uma caganeira. Uma questão grave de número dois. Mas ela fez eu parar na estrada, assim, eu subia no meio do mato. Assim, não tinha acostamento. Para. Para. Não tinha jeito. Eu gritava, para! É, não tinha jeito. Eu falava, não acredito. Barriguda no meio do mato, a situação da pessoa. Gente, mas me corre. Podia ter levado uma mordida de cobra. A segunda. Não, alguém já teve dor de barriga de caganeira grávida. É horrível. Você não sabe se você tá com dor de barriga de caganeira. Tá perdendo um bebê. Tipo, eu não sabia o que tava acontecendo. Eu não sabia se eu fazia a força para liberar aquilo. Só não. Era uma coisa assim. E aí, calma. E aí? E aí que ela foi. Ficou lá. Falava, vai logo, Mariana. E ela, calma. E aí chorava. Falava, será que eu tô perdendo a Anitta? Não, calma. E vai logo. E aqueles caminhões passavam, balançavam o carro. Falava, meu Deus do céu. Depois dessa você tem que contar um bem ruim do Daniel ainda. Não. Vamos ver aqui que vai ajudar aqui. Vai, vai. Pega leve, Mariana. Olha lá, hein. Depois ele vai falar Mariana. Qual é a necessidade, Mariana? Infância. Nossa, infância tem várias. Vai. Mostra pra cá. Mostra pra gente. Eu escuto as histórias deles. Terrível. Quem que mamou na teta da cachorra? Não foi eu. Quem que mamou na teta da onde? Não foi eu. Não foi eu. Não foi eu. Quem que foi conta, Mariana? Não foi eu. Quem, mas você botou alguém mamou na teta da cachorra? Não foi eu. Não me envolva nessa história. Calma. Não tem nada com isso. Não foi eu, juro que não foi eu. A cachorra tinha parido. Eles eram tudo pirralhinhos. Eu sei que um dos primos, todos fizeram um dos primos mamar antes da cachorra. Não foi eu. Que juro, eu não tava nessa. Amor, quem nunca mamou na teta de uma cachorra? Não, se eu tivesse, foi brincadeira de criança lá, mas não foi eu. Outra que eu sei que ele aprontou, ele pegou um primo, ele e o irmão dele, ou pegou o irmão, né? Puseram dentro de uma caixa de papelão, puseram lá na rua. O caminhão veio. Não. Não fui eu. Olha lá. Mas foi os primos e tudo junto. Ele nunca fez nada, ele é um santo. A caixa de papelão mexeu, foi a sorte que o motorista viu. Ele achou que era um cachorrinho dentro. Não, para. Ele freou em cima. É, quem tava dentro da caixa era o meu irmão. Ai, meu irmão. A outra que minha sogra conta, que minha sogra saiu assim de uma pilha de gato de vidro. É tão sem noção, né? A criança é tão sem noção que a gente via o carro e percebeu o carro passar na caixa. Vem cá, e vocês fizeram a Anitta em Amsterdam. É. Aí ela tinha 9 meses, a gente já quis engravidar do Antônio, já tirei o remédio, foi como eu disse. Com 9 meses, coragem, amiga. Aniversário de um aninho dela, eu já tava grávida. Mas você queria fazer escadinha mesmo? Queria, queria. E aí, como eu queria 4, eu falei, eu tenho que ter logo, senão vou ficar 10 anos parindo. Ficar parindo e amamentando. Não vou sair nunca da fralda, enfim. É verdade. E aí, quando foi do terceiro, eu cheguei nele e falei, e aí, amor? Calma. Ah, tá. Desculpa. Aí nasceu o Antônio. Tá bom. É, o Antônio. Engordou 25 de novo? Como eu não perdi tudo que eu tinha engordado a Anitta, eu cheguei no mesmo peso que eu ganhei a Anitta, mas eu engordei 15. Entendi. É que eu fiquei com uns 10, 11 a mais aí. Tá bom, justo. E aí, nasceu o Antônio. Maravilhoso. Ai, coisa mais gostosa. Delícia, ok. E aí, eu já queria o terceiro. Tá. Tava naquela luta. Aí você já queria ter outro? Quem é mãe sabe que é trash, mas é gostoso. Você queria ter outro? Não. Aí eu fui falar pra ele. E ele? Aí ele falou, só se for agora. Joga o remédio fora. Eu falei, nossa. Como é que ele diz? Matou a cobra e mostrou? Ai. Agora eu gostei. Falou mesmo? Falou assim mesmo? Falou. Aí eu joguei o remédio, foi impressionante. E ele tava com quantos meses? E foi engraçado que o Antônio, eu falei pra ele, amor, porque eu sabia que eu tava fértil, o segundo eu já falei, tô grávida e o gêmeo só é a mesma coisa. Tá, mas o Antônio tava com quantos meses quando você falou, vamos? O Antônio tinha um aninho e pouquinho. Um aninho e pouquinho. Um aninho e pouquinho. Gente, peraí, então vocês tinham um de dois? Um de um e pouco e engravidei de novo. Aí você falou, então eu jogo o remédio e agora vai. É. Menstrui e engravitei. Mas do Antônio também, eu não sabia que ela tinha tirado o remédio. Ela chegou e falou, tô grávida. Eu falei, nossa, que legal. Eu gostei. Eu gostei, porque a gente queria mesmo assim. Legal. É. E dos gêmeos, não. Falei, tirei e engravidei. Calma. Aí você falou, vamos lá, tal, aí ficou grávida. É. Eu soube muito rápido, porque no dia eu já falei pra ele, terminou ali o namoro, eu falei, amor, tô grávida, certeza, eu tô fértil. Sabe? Falei pra ele. É, você tá louca? Aquelas coisas, né? Aí já fiz exame, batata, eu tava grávida. Tipo, dois dias depois, né? Ah, foi bem rápido. Eu soube e não tava nem atrasada quando eu fiz. Foi bem rápido mesmo. E aí eu lembro que eu falei pra ele, assim, eu... Aí ele falou assim, ó, agora chega, hein? A hora que eu falei, tô grávida, ele falou, ó, chega agora, né? Eu falei, ah, tá bom. Bom, três, tava ótimo. É o que a gente queria. Eu fiquei maior triste. Falei, fui tomar banho, eu tinha ultrassom no dia seguinte. Aí passando a mão na barriga assim, falei, ai, tomara que podia... Bem que eu podia ter mais um. Que pena que eu não vou ter mais um. Olha isso. Agora tá grávida, já que ele é outro. Fui pro ultrassom, amigo nosso lá de Itaiandu, ele brincando, falou assim, ei, se for dois, hein, Mari? Colocou. Só que no que ele colocou, eu gritei antes dele. Você viu? Eu vi as duas bolinhas na... Um de cada lado, assim, eles são da mesma placenta, são univitelinos. O que isso? Aí na hora, nossa, eu comecei a chorar dele, eu tremia. Você queria, então? Nossa, foi um sonho. Eu nunca tinha pensado em gêmeos, mas... Porque eu nunca imaginei, não tem gêmeos na minha família. Falei assim, não tem como. Vou mostrar foto de gêmeos, coloca aí. E aí foi, nossa. Olha o ultrassom, ai, que fofo. Olha esse ultrassom, gente. Não, que fofinho, esse ultrassom de gêmeos é o mais fofinho. Os dois com a mãozinha do mesmo jeito. Muito bom. Como é o nome deles? José e João. O fim, gente. E nessa hora também do ultrassom, foi muito tenso, porque ele já virou e falou, o doutor Fábio falou, Mariana, gêmeos univitelinos é muito arriscado, corre o risco de você perder um deles. Ele já me falou tudo de ruim que poderia acontecer. Ele já me deixou bem e eu falei, não, não vai ter nada. Médico bom esse. Me falou de algumas coisas que estavam acontecendo muito, que tinha uma síndrome que 30% das mulheres tinham. Mas como assim? Falar isso na primeira vez? Ele falou pra mim. Ele já me deixou bem. Eu só sabe que, assim, na hora eu assustei, mas foi até ele me preparou bem, assim, mas eu nem imaginava. Fui pra casa e nem pensei nisso. Claro. Nem tinha um. Falei, não. Tanto que eu ia fazer ultrassom, eles estavam com o mesmo peso. Falava, ufa, não deu nada. Sempre iguaizinhos. Eu quero saber como você contou pra ele. Ele bateu até o carro no portão do meu sogro. Como é que foi isso? Cuidado. Primeiro que foi assim, ele não acreditou, porque a irmã dele, quando engravidou desse neném, que ela tava grávida no dia do ultrassom, ela ligou pra gente e fez uma pegadinha que era gêmeos. Eu chorei, emocionada. Cheguei e falei, mentira, eu queria bater nela. Matar a grávida. E eu falei pra todo mundo que eu ia enganar ela também. Falei, não, eu vou falar pra Elisa que são gêmeos. E na hora ninguém acreditava, nem minha mãe, nem ele. A gente ligava. São dois. O médico teve que imprimir a foto. Eu tirar uma foto, aí que eles viram a data, eles acharam que era montagem. Não, mas quando ela mandou pra mim, eu via, eu falei assim, nossa, o truque tá ficando cada vez melhor. Agora tem até data, tem nome. Olha isso. Eu não acreditei, não acreditei. Para, eu já não acreditei. Que saco. Exato. Foi desse jeito, foi desse jeito. Eu cheguei em casa, na casa do meu sogro ele tava assim. Meu pai falou comigo, meu pai, sério. Você falou, até o pai tá junto. Eu falei, o pai, até você tá entrando nessa onda. Que gêmeos o quê? Para. E eu não acreditei. Eles chegaram em casa, ver gêmeos. Só foi acreditar a hora que eu cheguei. Você chegou e falou, chorando, emocionando. Eu falei, morre, você acha que eu vou mentir isso. São gêmeos. Aí ela chegou com o laudo inteiro, né? Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu... Isso é real? Você só pensou aí, quanto vai custar o colégio? Mas foi muito legal. Muito. Porque passar quatro, tem 14 mil habitantes. Todo mundo ficou sabendo. Nossa, foi um xodó, assim. Todo mundo perguntava. Ai, foi apaixonante. Você conseguiu os quatro que você queria. Foi os quatro, foram os quatro. Foi emocionante. Maravilha. Mas você engordou 25 com um? Quando teve os dois? Eu não engordei quase nada dos gêmeos. Porque deve ficar... Então, quando eu fui fazer o ultrassom de... Que era aquele morfológico. Morfológico. Foi aí que foi um caos na vida, assim. Com 12 semanas, né? Não, eu acho que foi um que é mais ainda... Eu já tava de seis meses já. Acho que é o último que vê todo o bebê e tal. Acho que é um dos... 20D, né? Nem 3D agora. 20D. Eu tava com 21 semanas, alguma coisa assim. Aí, na hora, eu vi que o Dr. Fábio tava bem tenso. Aí, eu senti ele bem tenso. Eu fiquei... Porque ele é brincalhão, tudo. Eu falei, ai, meu Deus. E eu tava, Lu. Uma coisa assim... É... A minha barriga crescia a cada dia. Imagina. Parecia que eu tava de 9... Ela tava com uma barriga tão grande. Ela tava tão orgulhosa da barriga dela. Ela falava assim, meu Deus. Passava óleo. Aquele brilhava. Melecava tudo. Você gostava da barriga grávida? Eu sempre amei ficar grávida. Sempre. Espera, né? Porque eu tava sempre grávida, né? Ai, gente. Vou mostrar as fotos daqui a pouquinho. Eu sempre foto grávida. Mas tá, mas fala. E aí, ele falou... Ele falou, Mariana, eu acho que você tá com a síndrome. Porque a minha barriga tava crescendo muito. Tava pesando já, assim. Tinha que parecer que ia estourar a minha bolsa. Uma pressão embaixo, assim. Uma síndrome que cresce muito a barriga? Então, eu tava com... Eu tinha 3 litros e 700 ml a mais de líquido dentro da minha barriga. Quando ele fez a medida da circunferência, ele já pensou que nesse ultrassom eu tava junto com ela. Aí, ele falou assim, eu acho que não tá normal a nossa barriga. Cara, cara. Aí, já abriu um buraco, assim. Mas, na hora, até que eu falei assim, ah, tranquilo. Eu tinha lido... Eu vi muita coisa na internet, sabe? Quando ele me falou, eu já fui procurar informação de outras mães que tinham falado dessa síndrome. Que síndrome que é essa? Chama Síndrome de Transfusão Feto-Fetal. O que quer dizer isso? Essa... O Dani sabe explicar, acho que melhor que eu. É uma doença da placenta. Da placenta. É... Onde um bebê acaba recebendo todos os nutrientes. Então, aí fica um bebê. Um rouba do outro, né? E o outro fica sem. Então, assim, o que acontece é que o João, no caso, era o que ficava sem. Ele tinha 230 gramas. E o José recebia todo o nutriente. Porque é uma placenta só, né? É, porque é uma placenta só. É uma doença na placenta. Não tinha problema nenhum dos bebês. Que estranho. E aí, só um se alimentava. Depois, a gente foi saber que isso não é tão raro pra esse tipo de gravidez. É... Esse tipo de síndrome acontece só que em alguns graus, né? Ele até me falou pra me alertar, porque tava acontecendo muito isso. Então, assim... E ele... Ela acontece em alguns graus. No caso da Mariana, no caso nosso, ela tava de 3 pra 4, já quase 5. Que é um... Um caso... Um grau elevado, já. Muito elevado, com risco alto, já, pros dois bebês. E aí? E por que fica com muita água na barriga? Porque isso faz parte... Porque tinha alguma disfunção, já. Já tinha... Quando começa a produzir o líquido. Ele começou a ver... A bexiguinha do João não tinha líquido nenhum. Ele não tava recebendo nada. Ele não tinha líquido dentro dele. Sim. E o José, a bexiga, o coração já tava tudo inchado. De tanto que ele tinha. Ele já tava tudo inchado. Gente, que placenta doida essa. É muito... E aí, o que acontece quando esse caso evolui, é que quem tá recebendo mais nutrientes ali... Tem mais risco de morte. Ele acaba vindo a óbito antes. É o que recebe o mais. Por quê? Porque ele entra em colapso, né? Muito nutriente. Não tem... E isso pode levar o outro também ao óbito. E aí, quando o Dr. Fábio foi muito feliz, ele falou assim, ó... Aqui, eu acho que a gente não tem nenhum centro de referência pra esse tipo de síndrome. Eu vou indicar pra vocês alguns lugares. Eu vim imediatamente pra cá. E logo quando a gente saiu dali, do consultório dele... Era na cidade vizinha, em Teandu. A gente saiu dali... Vieram pra São Paulo? Não, já viemos no telefone ligando, procurando no... Procurando na internet o telefone do médico que ele tinha falado. E foi quando a gente conseguiu encontrar o Dr. Fábio Peralta aqui em São Paulo. Lu, eu falo assim, que eu tenho muita... Eu falo assim pro Dani, eu sempre coloco minhas coisas na mão de sempre. Toda vez assim que eu deito, eu falo, o senhor entrega em tuas mãos. Quando ele me falou dessa síndrome, eu vim embora achando que era uma coisa simples, que eu lia na internet que tinha que cauterizar os vasos. Eu falo, não, uma coisa no consultório, sem noção total. E quando eu liguei em São Paulo, a médica falou que o médico tava de... Não, mas até aí, amor, a gente não sabia de nada. É, sim, eu ia contar isso. Que o médico tava de folga, de férias. Foi impressionante. Na hora que ela foi... Eu falo, ah, então marca pra daqui 20 dias. Seria fatal pro nosso filho. 20 dias. Sabe que ele ia voltar. Não tinha noção da gravidade. Quando o Dr. Fábio falou pra gente, a gente não tinha noção do que que era. Na hora? Não, ele falou que o mais rápido possível. É, a outra 20 dias, a outra... E a sorte da secretária, ela perguntou pra mim. Ele falou, mas o que que tá acontecendo? Eu falei, ah, tô com suspeita da síndrome. Na hora ela ligou pro médico, que é também o Dr. Fábio. Ela falou assim, ah, então espera aí que eu vou ver com ele. Ela falou, você tem que tá aqui amanhã, 8 da manhã. A gente veio correndo pra São Paulo, foi bem... Tá, e aí? Aí eu passei... E aí a gente já chegou em casa, eles saíram no fim da tarde, a gente chegou em casa, falei pro meu pai... E a criança era gritana, que tomou de filho em casa. A Anitta e a Antônia. Falei, a gente vai pra São Paulo hoje, que a gente conseguiu uma consulta amanhã, ela tá com essa síndrome, a gente vai ver qual é que é. Citar mesmo. Tem que ir no especialista de neonatal. E quando a gente chegou, a gente veio pra São Paulo, 8 horas da manhã a gente tava no consultório. E aí ele começou a fazer consulta, foi falando com a gente, e aí ele falou que o nosso caso dela era muito grave, né? Que do jeito que tava, não tinha chance nenhuma de continuar a gravidez. Que eles não iriam sobreviver. Eles não teriam... Tava de 21 semanas e 5 dias. Nossa, muito pouco. Muito. Eles tinham... O João tava com 230 gramas. Para. Que ele não tinha desenvolvido e o José tava com 550 gramas. E aí? E aí o doutor Fábio falou que precisava fazer uma cirurgia pra tentar reverter... Naquela hora. E salvar... Um deles. Dar chance de sobrevida pra um deles antes. Ah, para. E aí a gente tomou aquele susto. Por isso sofia isso, para. Aí a gente tomou um susto, assim, na hora a gente ficou... Eu tremia inteira. Mas como assim? Como é que escolhe um, né? Exatamente. Tremia inteira. Aí ele explicou isso pra gente, que o que sofre primeiro é quem tá recebendo o nutriente, por causa que o corpo entra em colapso. Que o João ia ficar melhor fora da barriga. Ele falou que ela precisava fazer uma cirurgia. Mas tá, e quando que a gente vai fazer a cirurgia? Ela falou hoje. Agora. Tem que fazer a cirurgia agora. Ele faz uma ablação na placenta. Ele vai, ele mede... Chama ablação placentária vascular. Gente, adorei isso, me conta. É muito doido. Ele vai e vê a vascularização da placenta mesmo. As imagens é uma coisa maluca, assim. Tudo além, né? Então ele vê onde que tá passando o sangue. Com uma cana. Qual que tá irrigando, que tá roubando os nutrientes de um e vai e cauteriza, entendeu? E aí ela divide, equaliza e volta tudo ao normal. Ah, porque tem uma veinha que tá chupando mais... Exato. É como se fossem vários canos e tivesse um dreno. O risco do bebê morrer nessa cirurgia também é grande, porque ele tira ali, ele corta, ele cortou o oxigênio do José. Como? Digamos assim, tô falando... Não, ele pode ser, porque existem alguns casos que são muito complexos. Qualquer coisa, né? A gente teve uma sorte que nem quando foi, que ela foi pra cirurgia mesmo. A gente saiu dali da consulta, ela já tava em jejum, ele falou assim, mas que horas que eu ia operar? Ele falou, você tá em jejum? Ela falou assim, pô, então você não come mais nada que a gente vai te operar hoje. Mas tomei raque tudo, grávida. E aí foi assustador. Imagina o desejo que ela já tava pra essas crianças, pelos gêmeos, entendeu? Sim, sim. A gente já tava tudo ali. Minha barriga tava aqui, eu saí da mesa assim, a barriguinha desse tamanho. O líquido que tirou, quase 4 litros tirou de líquido. Tirou, aí voltou ao normal. A barriga voltou ao normal. E aí, quando ele saiu da cirurgia, ele falou assim, ó, o caso dela não era tão difícil, era um caso muito, o que eles falam, um caso muito clássico da transfusão feto-fetal. Então, pra gente, foi muito tranquilo. Eu tô muito confiante que tudo vai dar certo. Só que tem 15 dias. Mas quando que a gente vai saber que isso tudo deu certo? Vocês vão ter que esperar 15 dias. Pra saber se eles vão sobreviver. E aí foram dias. Até eu tô tenso agora, ainda bem que eu já sei que eles estão aí. Foram 15 dias de sofrimento. E a gente esperando. Tinha de ficar de repouso? O José não mexia o dia inteiro. E ainda a gente não tinha como ficar aqui em São Paulo, a gente tinha que voltar pra Minas. E tinha os outros filhos em casa também. E ela tendo contração, contração, tomou remédio pra não ter contração. A gente foi a viagem inteira com ela. Eu fui chorando em São Paulo, passar quatro. A gente ainda muito assustado, né? Ele fez um furinho na minha barriga, entra com uma cânula, vai lá dentro da placenta. É impressionante. Você assistindo ou você dormiu? Eu começo a assistir e aí depois eles me sedaram. Depois eles não deixaram mais eu. Isso é até legal dizer, porque depois a gente começa a ver que muitos casos desses, assim, o pré-natal, quando não foi bem feito, a gente teve muita sorte no nosso caso. Às vezes, esses graus de gravidez, às vezes a mãe perde um filho e nem sabe que tinha isso. Nem sabe o que que é. Então, é sempre bom... Aí eles nasceram de quantas semanas aí, afinal? Aí eles nasceram de vinte e nove semanas, né? Vinte e nove meses. Então, se seguraram mais... Até sete meses, mais ou menos. Se seguraram mais, você tava com vinte e nove meses. Dois meses. E ele falou, falou, ó, o parto prematuro é certo, por causa do furo que ele fez. Ele falou, por fora cicatriz, mas por dentro não. E aí foi um horror, o dia que estourou minha bolsa, eu tive três hemorragias na mesa, eu tive descolamento de placenta. Sim, mas... Foi uma loucura. Aí eles... Essa gravidez dela foi bem complicada. Totalmente diferente da Anitta e do Antônio, porque eu não tive nada. E você tinha tido parto normal antes, não? Não. Sempre cesário. Foi cesário. Aí nasceram com trinta semanas... De vinte e nove semanas. De vinte e nove semanas. Também, né? Eles nasceram com um quilo... Foi impressionante. Quinze dias depois da cirurgia, o João tava com o peso do José. É, quando a gente voltou... 550 gramas. Eles já tinham equalizado. E aí eles nasceram com um quilo duzentos... Um quilo duzentos e quinze o José e um quilo duzentos o João. E foram a novecentos e pouco. Vamos colocar umas fotos aí da criançada. Aí nasceram e aí... Gente, eles eram um cisquinho assim. E aí começou a história, Lu. É uma história muito longa, porque no hospital que eles nasceram não tinha vaga pra eles. Ai, que lindos! Olha os dois! Ai, que fofos! Vem que eles são muito parecidos. Dava pra confundir? Não. Eles não são parecidos. Não são parecidos. Eles são bem diferentes. O José teve algumas intercorrências na UTI e aí ele acabou que deu uma... Falavam que a hora que eles ficassem com o mesmo peso ia ficar parecido. Mas eles... O José já passou o peso do João e não tá parecido. Gente, desculpa. Eu acho que um sou eu e o outro é o Daniel. Eu acho que o João é a minha cara e o José é a cara do Dani. E aí, o que os médicos falaram deles? Que um poderia ter algum problema, né? O José, assim, eles nasceram muito saudáveis. Não, eles nasceram muito saudáveis. Eles estavam perfeitos, assim, quando estavam dentro da barriga. Nasceram bem saudáveis. Eles eram muito fortes. Mas o que acontece é que na UTI, né? Ou pode... É muito comum, né? O prematuro é um caso extremo, né? Essas intercorrências. É um caso extremo de risco, assim. Pode pegar uma infecção, alguma coisa? É. Primeiro dia que o José tava no hospital, o Daniel... Ele não tinha vaga no hospital que eu tive. Eles foram transferidos pra outra cidade. Eu dormia a primeira noite sem eles. Para. A pediatra entrou e falou, ah, seus filhos vão pra Taubaté. Eu, como assim, oi? Tipo, como meus filhos vão pra Taubaté? Eles não podiam nem ser transportados. Aí foram. E foram. Só que chegou em Taubaté, ele atrás e eu internado ainda. Chegou em Taubaté, o José teve um pneu motórax. E seguido de uma parada cardio. E seguido de um sangramento na cabeça que a gente nem sabia. A gente foi saber depois, quando ele fez o exame no crânio. E aí que a gente soube que ele tinha leucomalasta, que eram alguns cistos do lado esquerdo. Isso por causa da síndrome também, será? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A síndrome, ela é da placenta, eles não tiveram nada por causa da síndrome. Foi por ter sido prematuro. Por causa da prematuridade mesmo. Da prematuridade mesmo. E aí começou a luta do José. E aí ele não pegava veia na UTI, teve que fazer um acesso, uma flebo. Aí essa flebo foi uma entrada, uma porta de uma bactéria que ele pegou miringite. Gente, mas que coisa! E aí a luta dele começou. Foi bem... E você contava pra ela o que tava acontecendo? Eu tava lá dentro da UTI. Você não tava no outro hospital, hein? Então, quando teve o pneuma, eu não tava junto. Não, é o José, ele começou com essa pneumatórax. Eu acho que isso acabou fragilizando ele pro decorrer das coisas ali. Claro, né? Então, ele acabou tendo outras intercorrências por causa, acho que disso mesmo, assim. Não sei, não posso falar com certeza. Isso fez vocês ficarem mais unidos ainda, né? Ah, com certeza. Total. Esse momento ali foram... Foram cem dias, né? Com o José na... Que linda! Bom, mas aí, e hoje eles também, os meninos? É mentira! Muito! Tudo certinho. Eu falo que o José é um milagre na nossa vida. Foram cem dias na UTI. Ele é um milagre em pessoa. E o Antônio. Esse é o Antônio. Mas é muito filho! Esse dia, Lu, é o dia da alta do José. Dá pra alugar pra festa. Acho que foi o dia mais feliz da minha vida, assim. Que lindos! O dia que ele teve alta. Olha o Antônio e Anitta. Gente, mas que lindo! Esse é o Antônio. Ele é um guerreiro. Ele é um guerreiro. Tudo que a gente ouviu dele... Ai, que lindo, lindo! Olha lá! Nossa mulher maravilha e nosso super-homem! Olha que fofo! Muito fofos! Olha o José! Esse é o José, gente! Então eles ficaram internados três meses? Ele ficou 99 dias e o João, 45! É! É impressionante esse mundo! Eu falo que parece... Ai, que bonitinho! Esse mundo de UTI e NEL é muito diferente de tudo! Parecia que a gente tava em outra vida, assim. Conseguia dar de mamar? Eu tirava num copinho desses de coletar urina. É um copinho estéreo. Tirava pra um e pra outro punha na sondinha pra eles. Eles mamaram meu leite através da sonda. E quem que ajudava em casa? Porque tinha mais criança lá, né? Nós ficamos tudo em São José dos Campos. Aí minha mãe veio. A gente ficou na casa com um amigo, que é padrinho de casamento nosso. E aí a mãe da Mariana veio. Veio todo mundo pra ajudar. Eu acho que o casal ficasse muito mais unido, claro, né? Com certeza! Eu acho que um dia que... Foi um dia que eu cheguei na UTI, assim, que o José tava muito ruim, muito ruim. A médica falou assim, ah, ele não vai enxergar, ele não vai escutar. A gente escutou tudo de ruim, ele não vai falar. E a gente tava lá, forte. Eu lembro que eu entrei, ele tava muito roxo, ele tava respirando muito fraquinho. E tudo disparando os aparelhos. Aquilo dava arrepio na nuca. E aí eu lembro que esse dia foi desesperador. A enfermeira falou, segura ele pra eu trocar a incubadora que ele fez xixi. Aí eu tirei a colchonetinha, ela segurou. E aí ele teve uma convulsão no meu colo. Ele esticou e ficou duro. Eu falei, tô perdendo o meu filho. Aí eu saí desesperada chamar ele. Foi o momento mais assim... Falei, Moro, o José tá morrendo, o José tá morrendo. Foi assim... Desesperador. Ele teve parado essa hora. Aí teve que... Aí tentaram... Aí teve que entubar de novo, ele já tava estubado já. E aí foi o momento, assim, mais punk da minha vida. Ele tava com uma... Foi assim... Ele tinha tido uma trombose. Tava com uma trombose. Ele teve uma trombose de meia cava. A cabeça dele ficou... Foi assim... Ele inchou demais. Isso alterou todo ele. E por isso que eu falo, Lu, as mães e os pais que estão ouvindo a gente, assim... Gente, tenham muita fé. Guerreiros, né? Entrega nas mãos de Deus, porque eles são guerreiros. Eles são muito mais fortes que a gente imagina. Imagina o dia que saiu do hospital. Ai, gente, é um sonho. E hoje ele tá andando, ele tá cantando. Tão fofo. Eu nunca deixei de levar ele... A história dele é uma história de superação. É uma história muito bonita, assim, por tudo que ele passou, tudo que ele viveu. E assim, eu faço questão de contar, não é pra ser coitadinho, né? É pra as pessoas saberem que é possível. Claro. É pra ter força na UTI, porque acho que no fim tudo dá certo. E pra não deixar de estimular a criança. Eu acho que esse estímulo precoce é muito importante na vida da criança. Acho que a gente estimulou muito o José. Assim, ele é estimulado 24 horas, com três também, irmãos. É, eu ia falar com vários irmãos, também estimulado. E a gente gosta de dividir essa história, porque quando a gente tava vivendo essa fase, a gente acabou conhecendo outras pessoas que tinham passado por isso. Tem tanta história linda que a gente... E isso acabou, de um certo modo, tranquilizava a gente. Trouxe força pra vocês. As pessoas, um vai se ajudando. Então, a gente... É quase um dever pra gente também contar nossa história. Uma coisa que eu faço até hoje é levar eles na UTI. Pra ver. Porque as mães que entravam com o bebezinho no colo na UTI... Nossa, eu chorava, sabe? De ver o bebê andando dentro da UTI. Falava, nossa, meu filho vai chegar lá. Que maravilha. Meu filho vai... Então, isso me dava muita força, sabe? É. E ele é guerreiro? Ele é um... Gente, ele é uma figura. É. Ele é. Sempre foi, né? Ele é uma figura. Eu falo que ele é um milagre. Ele é o guerreiro da família. Ele é demais. Ele é demais. Ele é demais, José. E agora perdeu um dente. Caiu... E aí? Engoliu o dente. Engoliu o dente. Tá banguela. Que bonitinho. Com a banguela anteontem. Que bonitinho. Mas ele é um figuraço. Ele é demais. É muito doido mesmo, né? Porque assim, lá a gente... Foi tudo isso que a Mariana falou, assim. Então, a gente tinha as possibilidades dele não ter visão. Tá tudo lindo agora. Mas até a gente falava assim, ó... Mariana, calma. Vamos esperar. Vamos acreditar. É, tá. E as coisas foram acontecendo e hoje ele tá super bem. Não tem nada. Pode ser que ele tenha alguma coisa ainda pela locumalácia. É, mentira. Mas eu acho que isso me importa. Ele tá indo bem, tá indo ali com a gente. Tá tudo certo. O que importa é isso. É, o resto é resto. Agora vem cá. Agora parou, né? Quer mais filho ainda? Não, tá bom. Agora os dois que eu já tenho, né? Tá bom demais. Tá ótimo. A Anitta esses dias tava com uma pulseirinha de nossa. Eu falei, filho, o que você fez de pedido aí? Uma irmã. Pelo amor de Deus, Anitta. Não fala isso. Tá bom, né? Papai e mamãe não vão fazer sexo pro próximo mês. Papai, isso só escuta. Tô de medo, né? Não. Porque agora ela aprendeu que é só uma. Ah, não chega, né? Quase já tá pronto. Família linda mesmo. Parabéns. Obrigada. E eu vou colocar um quadro aqui que a gente vai falar disso. De família, de superação, de qualidades. Porque cada criança é bem diferente da outra, né? Total. São. Totalmente diferentes. É. E a gente vai colocar alguns adjetivos aí você vai dizer quem que é o quê, tá bom? Tá, beleza. Pode misturar, inclusive. Gente, são muito lindos eles. Eles são... Não param, viu, Lu? O dia inteiro. Me fala. Esse é o? O Antônio. Eu vou ficar aqui... Peraí, posso pro lado? Nossa, ele vai ficar amarradaço nisso. Peraí, vou falar. Peraí. Ele vai amar. Vê ele na TV. Pode vir mais perto. Então, peraí. Aqui é o Antônio. O Antônio. O João. O João. E o José. E aqui é a Anitta. A Anitta reina, né? Não, a Anitta é a rainha no meio. Então, vamos lá. Coloca ali alguns adjetivos. Pega aí pra gente ver. Ah, esse aqui, amor. Certeza. Qual que é esse? A Anitta. Ele pode pegar também. O Comilão. Quem é o mais Comilão? Lá no programa eu tinha pedido de Draga. Eu daria o Comilão pro José. Você é a Draga, então. O José e a Anitta, eu acho. Pode ser vocês também, tá? Pode ser a gente. Pode. Mas eu acho que é a Anitta. A Anitta é a Draga. Ela é a Comilona. Igual eu. A Anitta é a Draga. Puxa a mãe. Deixa eu ver. O que mais? Falador, acho que o José. Hoje ele tá falando muito. Ele canta o dia inteiro. O José, graças a Deus. Muito fofo. Com um pouco divertido, o Antônio. Ele é uma figura. E bagunceiro também, né? E bagunceiro também. Olha lá. É o irmão mais velho. É. Ele é uma figura, Antônio. Ele é muito brincalhão. Manhoso, com certeza que é o João. É o João. Pode falar de vocês também, tá? Esse é o João. Manhoso é o João. Ele é o mais manhoso, eu acho. Ele é o mais... Olha, esse aqui é o Mariana. Esse aqui eu vou pegar tudo com o Mariana. Pode falar mais... É o José, o mais falador? Vai sobrar, vou colocar o mesmo. É ciumento ele? Não, ela pegou só pra não colocá-lo nela. Mas eu vou trocar aqui, ó. Ela é mais, tia, ó. Ela é ciumenta? É, muito mais. Entendi. E tá teimoso também. É tão dela. Ela tá se vendo em mim. Mas vale tirar depois? Lógico que vale. Não vale. Não vale. Eu peguei porque eu tinha certeza. Ele adora falar que ela é teimosa. Muito teimosa. E ciumenta? Não, ela não é tão ciumenta não, mas é ciumenta. É mais que eu. Ela é... É que ele não demonstra, entendeu? Sei. E eu já falo. Se não demonstra, talvez ele não seja, né? Ah, eu acho que ele... Não, mas eu acho que sim. Ele tem lá dentro, né? É, um pouquinho. Mas a gente é tranquilo, acho. Mas você diz onde quer tanto? Não, a gente não tem. A gente é bem tranquilo. Ele que fala. Ele que fala. Vai, ele tá com duas na mão. Mostra. Eu tô pensando aqui. Eu já peguei isso aqui pra ela não pegar. Aqui, meu companheiro. Olha lá. Tô te elogiando. Presta aí. Elogiou, elogiou. Vamos colocar o vaidoso na Anitinha? Ele tá escondendo o número pra ela não pegar. Vamos colocar o vaidoso na Anitinha porque ela adora se arrumar, se entrequetar. Ai, que fofa. Mandão. Mandão. Nossa, Mariana. Nervoso? Você é nervoso? Não dá pra falar a verdade? Vou falar a verdade. Vou colocar o nervoso em mim agora porque eu fiquei nervoso com esses dois aqui. Com o mandão. Mandão e nervoso. Ó, mas olha como eu sou legal, ó. Inteligente também. Ó. E gato, né? E gato também. Pronto. Gato, gato. Eu vou colocar o carinhoso nela porque ela é bem carinhosa comigo e com todo mundo. Ai, que fofa. Com todos os filhos. Chorão, acho que sou eu, né, mano? Chorão. Chorão, né, Mariana? Chorão. Quem que é chorão? Apesar que ele chora pra caramba também. Vocês dois estavam chorando. Bota no meio. Nossa, é, então. Vai ficar no meio aqui, ó. Os dois estão chorando. Tímido, eu acho que... Sou eu mais tímido do que todo mundo. É. Pior que ele é. Eu acho que ele é um pouquinho, sim. E dorminhoco? Vamos colocar no meio dos dois aqui, ó. Eu ia falar nessa situação, não deve ninguém conseguir dormir muito bem, né? Porque a casa deve ser animadíssima. É. Não dorme. Quando um chora acorda todo mundo? Quando um chora acorda todo mundo. Claro que... Tem que pegar e sair correndo de quarto que você não acorda tudo. E eles são maioria, né? É quatro contra dois, né? É o quanto tá só nós dois. Vem cair. Quem que é mais durão? Vamos sentar de novo. Adorei isso aqui. Que detalhe, viu, Lu? Eles dormem muito perto. Jura? Pode levar. Ai, que linda. Ai, que linda. Gente, que recordação maravilhosa. Vai adorar. Isso. Linda, família linda. Vamos sentar. Eu quero saber o seguinte, quem que dá bronca? Alguém tem que dar bronca ali. A Mariana dá mais bronca que eu. Ela é. É. Dá bronca, é. Mas ela fica até brava com ele. Ele... Eu acho que eu passo mais tempo assim com as crianças. Ele trabalha aí assim fora e eu fico mais. Então acaba que eu corrijo ali, dou mais bronca assim. Dá bronca. Mas ele dá aquela mãe calma. Ah, então... Eles são muito bonzinhos, as crianças. Não tem nem aqui. Teve sorte. Os quatro são muito bonzinhos. A Anitta é impressionante. Ela é muito maternal. Ela me ajuda já com cinco anos. Filha, pega a fralda. É tudo bebezinha também, né? Filha, pega a pomada. Ela troca os bebês. Troca. Ela... Um dia ela fez o João dormir. Eu fiquei boba. Eu com o José aqui. O José birrendo chorando. Tava manhoso. E eu chacoalhando o José. O João deitou no colinho dela e foi... E é muito legal porque vai pegando o tique da mãe. Ele vai falar do jeitinho, né? Ela faz as mesmas coisas que eu. Impressionante. Tudo que eu faço. Ela parece com a mãe também, né? É bonita. É muito legal. Agora, aí vocês estavam lá, passaram esse drama todo lá. Aí tiveram o convite pra ir pro Power Couple. Isso. Eu imagino que, né? Tem que continuar trabalhando. Ainda mais que os quatro filhos resolveram ir. Fácil. Não deve ter sido uma decisão fácil. Foi muito difícil. Eu, desde o começo que eu recebi a ligação, eu fiquei muito empolgada pra ir. Eu senti uma coisa muito boa. Falei, nossa, vai ser um tempo pra mim, pro Daniel, como casal. É uma maneira da gente conhecer novas pessoas. Eu fiquei bem empolgada. Aí ele já ficou mais, como que a gente vai... A preocupação nossa eram os quatro. Era só a preocupação nossa. Quanto tempo tinha que deixar os meninos? Três meses. E aí... É. Aí teve uma série. Foi um mês pra gente decidir. A gente passou em todos os médicos. Aí os médicos... Conversamos. Aí minha mãe falou, não, traz eles pra cá. Deixa eles aqui com a gente. A gente teve até uma vantagem, porque, pô... Logo no ano anterior, né? Que foi o ano passado mesmo, a gente passou todo esse período lá em São José dos Campos com eles. E a mãe da Mariana passou muito tempo com as crianças. Muito. Enquanto a gente tava no hospital. Minha mãe e minha irmã. Muitos ficaram muito acostumados, assim. Sem muita falta. Então, pra eles, foi muito tranquilo, né? A gente que tinha que treinar a nossa cabeça, né? Eles quase ganharam também, né? É. Quase. Quase ganhamos. E também, no Power Cup, você tem uma flexibilidade ali, que você tem um tempo à noite, né? Que é o toque de recolher que falam quando a gente tem uma intimidade, né? Eu com a Mariana. Então, isso também ajuda a passar o tempo que a gente pode conversar abertamente. Lu, eu acho que eu nunca conversei tanto com meu marido do jeito que eu conversei lá. É. Em 13 anos. Nunca a gente começou tanto. E totalmente desconectado, né? Não tem televisão pra ligar. Não tem celular pra falar. Não tem nada. Então, assim, aquele tempo todo era pra gente mesmo, assim. Então, a gente conseguia... Gente, realmente. Ficar três meses ali falando com a Mariana. Três meses. Sem televisão, conversando. É. É uma oportunidade que a gente tem. Eu até disse isso, acho que na final, de poder sentir a saudade de verdade, assim, né? Sentir a falta, assim. Porque você fica realmente afastado, né? Claro. Você fica um tempo afastado. E isso faz com que o sentimento verdadeiro, mesmo que você tem ali, só cresça, né? Então, foi bom. Vocês mereceram três meses de férias. Foi bom. Foi. Foi muito bom. Foi bom. A gente se divertiu muito. Bom, mas calma. E não... Agora, vocês estão achando que vai ser fácil, né? Calma. Não vai ser fácil assim, não, tá? Nem tudo são flores. Eu tenho aqui, ó. Teste de afinidade, tá? Isso aqui é pro Daniel. Ai, meu Deus. Não pode colar, senão apanha na tia. Esse aqui é pra você, tá? Eu vou fazer perguntas. Se colar, você vai ver. Tá uma choque. A gente só vira? É. Calma. Fica com a Luciana. Ah, tá. Vira pra mim aqui. Quem pediu o que em namoro? Em namoro? Não cola. Em namoro, né? Em casamento, tá? Em namoro. Tá bom. Justo. Ah, essa próxima pergunta eu já sei. Quem se apaixonou primeiro? É. Até eu já sei essa. Eu. Ela. Quem que tem manias? Quem que é cheio de manias? Tem alguém que tem mais mania? Ah... Ela. Quem pega mais o pé de quem? Já vi que é ele que pega o teu, né? Total. Não. É ele. Chato. Ixi, os dois. Tinha que perguntar pra terceiros aqui. É ela? Ela pega no pé também? Na toalha? Pega, pega assim. Ela fala que não, mas pega. Ai, gente. É... Quem que começa a DR? Tem DR? Quem começa? Ah... Ah... Gente, mulher adora uma DR, né? Tá boa. É ela. Quem é mais romântico ou romântica? Infelizmente... É ela. Ela é? É ela. Essa sim, ó. Eu acho que no Power, lá no programa, ele se revelou, assim. Eu descobri um Daniel mais romântico que eu imaginava. Que fofo. Ele foi muito romântico lá. E eu? Ainda tá sendo. Ó... É, né? Com um jeitinho, quem que consegue tudo o que quer? É, certeza. Ah... Claro que é, né? Eu sou férim, conseguiu o que eu quero. Quem tá sendo atrasado ou atrasada? Apesar que eu acho que você também, né, amor? Ah, tá mais justo. Vai ter um monte de filhos. Eu acho que é os dois. É, não, não. Essa aí ela pode se atrasar. Ele também é bem, viu? Hoje ele se atrasou. Eu não. Quem pensa em ter outro filho, já sei que ninguém. Então, quem é o mais ciumento? Ah... Fácil. Já respondi ele antes. Ele vai falar que sou eu, né? É ciumenta, é? Mariana, é. Nossa, você tá me deixando com fama de ciumenta, amor. Não, mas não é um ciumenta chato, não. Mas ela é mais ciumenta assim. Eu quero saber do Instagram. Tem Instagram, ele? Tem. E você fica de olho? Comecei agora na minha vida no Instagram. Ele fez no dia de ir pro programa. Você fica de olho no Instagram dele? Até que... Eu não consegui nem ficar de olho no meu direito ainda. Não deu tempo. Todo mundo me cobrando. Mari responde. Mari... Tá uma loucura, Lu. Mas ela dá uma monitorada assim. Dá, conta, conta. Dá, dá. Ela dá assim. Nossa, ele tá acabando comigo. Deixa ele falar a verdade. Ela dá uma checada assim? Dá, dá muito parada. Hoje a gente vai dormir na casinha do cachorro. Mas é tranquilo. Não é... Eu acho que quem ama cuida, né? Se não tiver muito nem aí, né? Pode deixar assim, não. É mais uma questão mesmo de carinho, de preocupação, assim. Não dá pra deixar largado isso, não. A gente... Nós começamos um relacionamento logo depois de sair do primeiro programa. E a gente viajava muito já um pro outro. E naquela época fazia muita festa, muita balada, muita coisa. E ela? Ela também. Ela também. Nós dois. Ia junto? Não, às vezes não tava no lado, não tava no outro, entendeu? Entendi. O relacionamento nosso já foi assim, com essa distância, com essa liberdade, com essa confiança. Já foi com essa liberdade, assim. Ah, eu acho que tem que confiar. Eu acho que isso... Tem que confiar em Paulo. Isso também, essa confiança, essa liberdade que não é uma liberdade, assim. Não, a liberdade todos têm, né? É uma coisa que faz bem pro nosso relacionamento. Que nem a gente... Às vezes eu tô na casa do meu... Eu vou pra casa do meu primo, ela não fica me ligando. Claro que não. Que hora que você vem embora! Vem embora! Ela fala, pelo amor de Deus, fica aí mais um pouco, eu tô aqui ativa. Ela fica tranquila, assim. E aí eu percebo, às vezes, que tem amigos, que a mulher fica em cima, né? Chato, chato. Ligando, eu não sou de ficar muito... Chato, também tem que... A pessoa tem que ter uma liberdade, né? Senão também ninguém merece, né? É. E vocês são bons de legenda e foto? Porque o Instagram vocês não tiveram muito tempo, mas quem que escreve bem, assim? Ele escreve melhor. Ele tá se revelando um blogueirinho, viu? Ah, eu sou! Ele tá, olha... Vem cá, mas ele bota, tipo... Eu adoro as coisas que ele escreve. Ele bota, tipo, foto sem camisa no Instagram? Poxa! Ele vai receber nudes, hein? Cheguei em casa esses dias, ele lá no pomar sem camiseta, fotografando, falando... Ah, safadinha! E se ele receber nudes? Me dá as plaquinhas. O que que você faz? Hashtag nudes. Ai, meu Deus! Não pode, não. Tem que dar umas... Mulheres safadas. Você já recebeu alguma? Não, amor? Não, é sem vergonha mentiroso. Tá bom. É até beber água pra disfarçar ali, hashtag nudes. Molhando o bico. Você fala assim pras moças, você fala assim, ótimo. Vai ele e os quatro filhos. As moças vai ser dificuldade. Calma. Ai, pera. Tá aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar umas fotos. O que que vem aí agora? Ah, é uma graça. Eu vou mostrar umas fotos, aí vocês vão colocando as legendas. Eu vou dar aqui uma canetinha. Nossa, eu sou péssima em legenda. Vamos lá. Eu vou passar... Uma fotinha pra outra, ó. Aqui. Ah! Essa foto... Mari, essa é pra você, ó. Que linda foto. Pode colocar uma legenda aqui. Ai, ai. Vamos ver. E a Anitta é super parecida com ela, né, Anitta? Uma graça. A Anitta parece muito com ela. As fotos da Mariana de bebê é muito parecida. Será que dá pra enxergar aí? Sonho realizado? Sonho realizado. Eu acho que essa foto aqui... O meu sonho como modelo, como eu modelava na Ásia, já fazia quatro anos. O meu sonho era trabalhar bem aqui no Brasil e meu sonho era fazer revista. Então, quando eu saí do primeiro programa, eu tinha dez capas marcadas já. Na hora que meu pai me falou, eu me emocionei muito, assim. Porque eu falei, nossa, acho que é o sonho de todo modelo. Claro. Minhas amigas que são modelo. E... E essa aí é uma revista? E aqui foi uma revista que eu fiz que... Que foi corpo a corpo essa aqui. Legal. E aí eu fiz o Escapa da Nova, da Vip, na época. E aí foi uma coisa que me... Falei, nossa, não acredito. Delícia, né? Foi muito legal. Vamos lá. Ó. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Essa aqui pro Daniel. Pai Daniel, a legenda é sua. Ó. Nossa. Olha só, vestido para matar. O que que eu vou escrever aqui? Eu sou péssimo nisso. Bom. Deixa eu ver. Você se lembra pra que foi esse trabalho? Esse aqui foi... Eu acho que foi... Na época nossa de modelo, a gente tinha muito banco de imagem, né? Uhum. Ah, é. Então, a gente fazia muito trabalho pra isso. Ok. Mas eu acho que foi... Deixa eu ver, deixa eu ver a legenda. Vai encarar. Deixa eu ver. Pega aqui pra gente. Olha a letra do cidadão, não dá nem pra entender. Vai encarar. Aham. Olha só. Ela encarou, né? É, ela encarou. Ela topou. Vamos lá pra próxima. Pera aí. Isso aqui é pra Mari. Eita, Lelê. Oi. Uhum. E aí? E aí? E aí, Mari? O Mari já tá animadíssimo aqui. Mas vocês ficaram confinados um monte de tempo juntos, né? A gente ficou... É. Estão confinados há 13 anos. Olha lá, ó. Colinho delícia. Colinho delícia, olha lá. Ó. Nossa. Nossa senhora. Nosso casamento foi tão lindo. Nossa, foi emocionante. Quem vai fazer a legenda? Essa você vai ser... Meu casamento eu tinha perdido meu pai. Eu entrei com a minha mãe de mão dada. Grávida da Anitta, que é o que meu pai mais queria. Então foi assim, muito emocionante. Você perdeu... Tinha sido recente? Tinha. E aí... Nossa, todo mundo chorou. Assim, foi... Foi muito bonito o nosso casamento. É uma emoção de verdade. 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 Minha sogra aqui, ó. Foi muito... Cara do Dani. Nosso casamento foi muito emocionante. É um momento muito... Peraí, que eu tenho mais duas fotos. Eu tenho mais várias fotos. Mas eu vou fazer maldade com vocês. Eu vou pros comerciais primeiro e já volto. Eu vou ver as fotos. Ai, ai, ai. Daniel e Mariana, um casal assim... Casal power mesmo. Vocês arrasando. Arrasaram power. Arrasaram bebendo sonhando. Obrigada, amiga. Também vai causar muito bonito. Obrigada. Fora dois lindos. A família é maravilhosa. E por isso, olha só. Ah... Essa aqui é a foto dos dois. É a tia dele que me fotografou grávida. Essa foto é dela, tia Marta. Família linda. Família linda. Olha lá, nossos gostosos. Ai, é muito bom, gente. Chegar em casa até eles. Ai, gente. É assim... Uma graça. Eu olho e falo... Ai, obrigada, Deus. Eu sou assim... Me considero uma mulher realizada, assim. Não, e é engraçado que a Anitta deve reinar em casa, né? Porque sua menina... Ah, ela reina. Família é tudo, olha só. Acho que é tudo na vida da gente, né? Eles têm muita sorte com vocês. É, pra gente é. Família é... É tudo. Então, olha. Daniel Saulo. Ah, obrigado. Mariana. Olha, eu queria agradecer muito a presença de vocês. É uma inspiração... Foi um prazer, exato. Uma coisa que vocês falaram que é muito importante pra muitas famílias que estejam passando por dificuldade. Obrigada, obrigada. Essa fé, uma coisa que vê vocês assim felizes, eu acho que vai trazer muita força. Parabéns pra vocês. Obrigada, Lu. Parabéns pela criançada. Obrigado, Lu. É isso aí. Posso mandar beijo pra criançada que tá lá em casa? Manda lá. Anitta, Antônio, José e João, mamãe e papai amam vocês muito. E mandar um beijo pra todo mundo que é Mariel, que são nossas fãs. Que assim, nossa, elas tão deixando a gente assim de queixo caído. São maravilhosos, essa torcida Mariel. Muito obrigada. A gente ama vocês. Obrigada, gente. Muito obrigada, Lu. Obrigada, Lu. Muito prazer. Muito obrigada pelo convite também. Muito obrigada. Adorei. Obrigada, Lu.